Ou a justiça é lentíssima, nesse caso de invasões, aqui em Curitiba nós temos um exemplo com o imóvel do INSS, que depois de décadas determinaram o que eles chamaram de invasores, a expulsão deles da área, com a demolição de dezenas de casas, boas até, ou nós temos que rever leis, critérios, jurisprudência, tudo. A Lava Jato está dando um exemplo fantástico de justiça eficaz. Óbvio, justiça não é exatamente uma lei divina ou algo que possa ser intocável. A justiça tem que ser pensada de diversas maneiras. Então a questão, o que houve em São Paulo é um exemplo clássico e um senador da república não é um bandido, não é um chefe de quadrilha, não é uma pessoa dedicada a esquemas ser presa simplesmente pela polícia sobre a alegação de obstrução da justiça e levada de camburão para uma delegacia. Não sei se camburão ou algum carro mais bonito, mas o fato é que o senador Suplicy merece respeito por toda a sua vida, sua história, por tudo que fez. Inclusive ele era autor de um projeto de lei de imposto de renda negativo na década de 80 e 90, que depois se transformou em Bolsa Família, coisas assim, mudaram o nome do projeto dele, que era muito mais inteligente, talvez. E ele, coitado, não teve oportunidade de colocar suas ideias de forma adequada. O que ocorre hoje no Brasil é lamentável. Por outro lado, quem sabe um momento maravilhoso de discussão da justiça, de tudo. o que nós temos, nossos três poderes, a organização deles, como é que as coisas são feitas no Brasil. Nós temos que ver tudo isso de forma crítica, porque não é justo observar coisas dessa espécie e não fazer nada. O Brasil tem que evoluir. É muito importante. Nós temos, no lado, como um antípoda do senador Suplicy, esse famigerado deputado Eduardo Cunha. Na minha opinião, posso estar errado. Todas as provas, no fim, podem não serem reais. Mas tudo indica, vendo o comportamento dele, dizer pauta-bomba, usar o prestígio que tinha, ameaçando demolir o Brasil, se continuasse sendo investigado pela Polícia Federal. Pelo menos essa é a explicação que a gente ouve dos críticos do ex-presidente da Câmara de Deputados. E o senador? E o senador Suplicy? A pessoa querida, a pessoa amada, uma pessoa que dedicou sua vida a ideais que podem ter equívocos. Não existe perfeição. Tudo merece leitura, estudo, merece atenção. A ignorância é um pesadelo no Brasil. Então, nós temos que evoluir. O momento é propício a isso, porque, graças ao juiz Sérgio Moro, ao ministro Teoriza Vazki, ao procurador, ao promotor Delmo Dallagnon, nós estamos radicalizando a análise e o julgamento de pessoas. Isso é muito bom. É ótimo. Tudo se prova levando ao extremo. Nesse caso aí dessa invasão, eu estava vendo o noticiário. Não é uma vila qualquer feita ontem. É casa já de alvenaria, tudo. De repente, a polícia entra para tirar todo mundo de lá. Óbvio, alguém é proprietário daquela área. E, como muitas que existem por aí, muitas vezes esperando valorização para depois serem usadas. Mas também há o problema da habitação. Esse negócio de olhar o morador de rua e distribuir agradinhos, não justifica. E na rua, nós vemos, o morador de rua está lá por opção, nosso clochá, mas nós vemos o carrinheiro, nós vemos o catador de lixo, andando pelos bairros, a gente sente o desespero de famílias inteiras que estão lá, mas porque não tiveram educação, formação profissional, o Estado abandonou essa gente. E agora, com a implementação de uma política monetarista, que começou com a nossa presidenta em descanso Dilma Rousseff, e continua com o presidente em exercício Michel Temer, a situação do nosso povo tende a se agravar. A violência, o desespero, porque é lógico, ninguém quer morrer de fome e qualquer um nessas condições acaba tendo até o direito de reagir da forma que o seu ambiente justifica. Até estava vendo um livro de Heidegger, Ser Aí. O ser humano é, vamos dizer assim, um ente. Ele existe quando, num espaço, ele atua e é afetado por ele. E assim é o povo, de modo geral. Coitado do nosso povo. Por uma série de razões, talvez pela insistência em fazer um país muito grande, presidencialista, imperialista, as diferenças são colossais, norte a sul, leste a oeste, centro e tudo. E as soluções também, a maneira de ser. Mas o senador Suplicy foi humilhado. Não só ele. O Senado Federal, que é tão ansioso dos seus privilégios, imagino que a essa altura esteja reagindo, que alguma comissão de senadores vá a São Paulo, vá conversar com o senador. Como nós vimos, cinco deputados na Turquia lá vendo os famosos jogos escolares mundiais. Nós temos que reagir a isso. O que está acontecendo em São Paulo? Governador, será que está acreditando demais no poder da violência? O poder judiciário de São Paulo? Ou como é que é isso? Bem, suponho que a decisão de remover os invasores é efeito natural da legislação existente no Brasil. Agora, tanto a legislação quanto a administração do Brasil tem que mudar suas prioridades. Nós estamos vendo aí que para as Olimpíadas nós estamos investindo uma fábula de dinheiro como aconteceu com a Copa do Mundo para depois ter que pagar a conta. Rio de Janeiro é uma mina de ouro. Se as coisas forem bem feitas no Rio de Janeiro elas terão retorno, vão gerar empregos. Mas até isso é complicado porque o noticiário todo dia mostra falhas no trabalho realizado no Rio de Janeiro. Gente, é de doer a gente ser brasileiro ao mesmo tempo que nós nos orgulhamos desse país maravilhoso, ensolarado, rico, naturalmente rico com povo diversificado, com povo que transforma às vezes tudo em piada nós vemos uma parcela do nosso povo sofrendo violentamente. Parabéns ao senador.